Olá! Considere que os termos da sucessão seguinte foram obtidos segundo determinado padrão 20, 21, 19, 22, 18, 23, 17 Se de acordo com o padrão estabelecido, x e y são 10.000, 10 terceiros termos dessa sucessão Então a razão y sobre x é igual a, temos 5 opções Observando aqui a sucessão, ela começa com 20, aumenta para 21, diminui para 19, aumenta para 22, diminui para 18, aumenta para 23, 21, 17 Se a gente observar bem, a sucessão é composta dos números pares e ímpares Olha, o número ímpar, ímpar, 20, primeiro, para o terceiro, diminui, para o quinto, diminui, para o sétimo, diminui E aqui dos pares, 21, aumenta para o 22 e aumenta para o 23, ou seja, do segundo, quarto e sexto Então isso aí seria a regra de formação Então nós vamos aplicar a mesma técnica para encontrar o décimo e o décimo terceiro termos da sucessão Então, posto isto, você pode fazer o seguinte Eu aqui enumerei a sucessão de novo e coloquei aqui, dizendo qual é a posição dela A sucessão aqui embaixo A sucessão aqui embaixo e a posição dos números aqui em cima Primeiro é o 20, o segundo é o 21, o terceiro é o 19, o quarto é o 22, o quinto é o 18, o sexto é o 23, 7, 17 E aqui as posições o oitavo, nono, décimo, 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 que é o último que a gente precisa Então vamos resolver aqui a questão Partindo aqui dos números ímpares Primeiro para o terceiro diminui 1 Para o quinto diminui 1, que ficou 18 Diminui 1, é 17 para o sétimo Diminui 1, vai para o nono, ficaria 16 aqui Diminui 1 para o décimo primeiro, ficaria 15 E diminui 1 para o décimo terceiro, ficaria 14 E agora vamos tratar com os pares O segundo termo, 21 para 22 aumenta 1 Para o sexto termo, aumenta 1, ficou 23 Aumenta 1 para o oitavo, ficou 24 Aumenta 1 para o décimo, ficou 25 Aumenta 1 para o décimo segundo, ficou 26 O examinador quer o seguinte, ele disse que o décimo termo é X Então X vai valer quanto? X é o décimo termo, qual é o décimo aqui? O décimo é esse aqui, 25 E Y seria o décimo terceiro termo Y seria igual a, quanto? Dessa terceira é esse daqui, 14 Y vale 14 Mas a resposta que o examinador quer é o seguinte É Y sobre X Y sobre X Ora, se Y vale 14, então é 14 sobre 25 Perfeito? Essa conta aqui, 14 sobre 25, dá exatamente igual a 0,56 0,56 0,56, se eu quiser em porcentagem, como o examinador quer É só multiplicar pelo número 100 Agora, multiplicando 100 por 0,56 A gente obter a resposta certa, que seria muito simples É só 56%, que seria o item C de casa Exatamente esse daqui C de casa Muito obrigado pela atenção e até a próxima Certo? E aí Obrigado.